Pai, sou Jesus, amados, aqui é o Irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Hoje trazendo mais uma dica de leitura, sabendo que é uma semana de Páscoa, semana especial, então nós estamos aqui produzindo três vídeos essa semana para entregar para vocês sobre Cristologia. Hoje um vídeo de uma obra especial e no meio de semana vamos trazer mais uma dica e no final de semana uma coletânea sobre Cristologia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho das notificações, colocando na opção todas para você não perder nenhum conteúdo no canal e nosso muito obrigado àqueles que têm ajudado o nosso canal a divulgar nosso trabalho nas redes sociais, nos grupos, ok? Nosso muito obrigado e continua com a gente. Vamos lá? A obra de hoje é uma parceria aqui da Livraria Loyola com a Academia Cristã, O Caminho de Jesus Cristo, do Jürgen Moltmann, que é um autor alemão, luterano, tá? Essa obra aqui tem 496 páginas. E lá vem aqui o sumário, capítulo 1, messiânico, capítulo 2, caminhos e transformações da Cristologia, capítulo 3, a missão messiânica de Cristo, o batismo de Cristo com o Espírito, capítulo 4, sofrimentos apocalípticos de Cristo, capítulo 5, a ressurreição escatológica de Cristo, capítulo 6, o Cristo cósmico, capítulo 7, a parousia de Cristo, e a expectativa criadora, o Cristo que adviria, a categoria do céu e tudo mais. Vou separar para vocês aqui, a página 34, que tem um assunto interessante. Vamos parar aqui, ó. A esta altura fazemos a pergunta teológica que Martin Burber lançou e respondeu a sua maneira. Será que Deus dá este messias prometido ou será que Deus espera por sua vinda? Yavé, que nos tempos primitivos esperou pela resposta de uma humanidade, na época do seu governo carismático esperou pela resposta de um povo, e espera desde que concedeu a Israel a monarquia hereditária sobre a condição da observação da ordem do rei, a cumprimento da missão pela resposta do ungido. O Deus que está à espera promete a vinda do esperado. Então é interessante que essa parte aqui, o autor vai trabalhar com duas linhas temporais, a visão de Deus na eternidade e o Deus que habita no meio dos homens. Ele envia desde a eternidade o prometido, o messias, o Cristo, o rei de Israel, e entre os homens ele espera o prometido. Porque enquanto já olhou de toda a eternidade o que ele vai fazer nesse tempo, nesse tempo ele espera aquilo que ele havia já preordenado. Então, uma visão muito interessante, essa questão da promessa aqui sobre Israel do Messias. Outro ponto aqui interessante é aqui, quando ele está falando sobre os ungidos, a profecia em Zacarias. Ele começa aqui, No período pós-exílico, no entanto, a esperança pelo rei messiânico ofereceu, evidentemente, retornando ao plano da figura do sacerdote. De acordo com Zacarias 4, aparecem na visão do profeta duas oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro. A interpretação diz, estes são os dois ungidos que estão de pé diante do Senhor de toda a terra. Isso em toda a terra, sabemos, na interpretação que é Jesus. A glória da antiga figura do Messias agora se distribui entre ambos, sobre o ungido real e o profético. A isso corresponde a visão de Zacarias 3, 1 ou 7, a respeito do sumo sacerdote Josué, que é tentado por Satanás, sem conta diante da face de Deus. O sacerdote aqui, Josué, tem a figura do Cristo, fazendo o trabalho de sumo sacerdote, expiando pecados e intercedendo pelo povo, sobre os pecados do povo. E essa questão aqui, quando eu falar sobre as duas oliveiras, tem muitas tradições, visões, dizendo que é levando esse ponto aqui, essa interpretação, até Apocalipse, capítulo 11, onde vai falar que essas duas oliveiras, que estão diante do Senhor de toda a terra, são os dois povos na qual Deus comprou, no caso Israel e a sua igreja. Então tem muita revelação na questão do Jesus aqui, como foco messiânico da salvação do seu povo, como Israel no Antigo Testamento, e a igreja do Novo Testamento unindo esses dois povos, sendo a igreja, o corpo de Cristo, na visão escatológica futura da salvação. Mas uma belíssima obra aqui para você entender, tem muito mais coisas aqui, são muitos detalhes, é bom que você lê com calma, lê com a Bíblia do lado, é muito bom, porque você vai ver trabalhos proféticos, interpretações proféticas, textos do Antigo Testamento, então assim, é um trabalho árduo, acadêmico, mas muito fácil de ser lido, uma leitura muito fluida, ok? Essa obra aqui, como falei, da Livra Eloy, é a obra da Academia Cristã, e para detalhes dessa semana, e para próximas, próximas novidades no canal, fiquem ligados lá no Instagram, que eu estou colocando sempre coisa nova, tá? Do que está vindo para o canal, fica ligado lá na hora, underline, teológica, me adiciona lá, eu estou colocando sempre novidades lá, e o que está vindo para o canal, eu sempre estou colocando lá, ok? Obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe, até o próximo vídeo.